Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E bom meus amigos, já fazem alguns vídeos que eu estou trazendo aqui as possibilidades da moeda do ano que vem, 2024. O plano real comemora 30 anos, tivemos a moeda comemorativa dos 25 anos e estamos ansiosos pela moeda comemorativa dos 30 anos do plano real. Quem não viu os vídeos anteriores referente a essa data comemorativa para 2024, dá uma olhadinha aí porque tem muita coisa bacana nos vídeos anteriores. E saiu aí mais uma proposta que na minha opinião, por enquanto, até o momento presente, é a melhor. Mais uma vez do Fagner, eu já trouxe a página do Fagner aqui no canal várias vezes. Ele trouxe várias propostas também lá para a moeda de 2019, referente aos 25 anos do plano real. Enfim, Fagner é bastante conhecido aqui no canal, já divulguei bastante o Instagram dele. E ele trouxe mais uma vez um projeto muito bacana, dessa vez para duas moedas. Uma moeda circulante do plano real e uma moeda não circulante de prata e nióbio, modelo prof. Todos os detalhes eu vou colocar aqui na tela para vocês, acompanha aí. A primeira proposta, moeda circulante, 30 anos do plano real, 1994 a 2024. 27 milímetros, circulação comum. Então, no reverso da moeda, absolutamente nenhuma alteração, anel aí com eletrorrevertimento normal, o núcleo de aço inoxidável. Enfim, tudo tranquilo, padrão normal, tá? Porém, no anverso da moeda, nós teríamos aí a EFIG da República com leves alterações de design no anel no lado esquerdo, né? Estaria aí 30 anos do plano real, centralizado na vertical a palavra Brasil, né? E não mais aqui perto da EFIG do lado direito, né? É uma alteração bem bacana. E centralizado a palavra Brasil aqui na vertical. Ainda na vertical, nós teríamos as datas 1994 a 2024, e somente esse design de fundo aqui, eu não consegui identificar as características ao que se refere, tá? Me lembra aqui um pouquinho as flores, né, que são presentes lá no design do beija-flor. Eu não sei se é exatamente isso, Fagne ou qualquer outra pessoa que tenha entendido é igual ou diferente. Deixa no comentário aí, beleza? E aqui, se você der um zoom, né, você consegue perceber que ao lado direito, né, próximo aqui à EFIG, nós temos vários números 30, exatamente, vários números, pequenos números 30 daqui, que seria fazendo alusão aí à comemoração dos 30 anos do plano real, tá? Então essa é a proposta da moeda circulante, né? E aí ele fez uma proposta também de uma moedinha de prata com nióbio. Olha só que bacana, cara, eu achei muito bacana, tá? O núcleo seria de nióbio, né, pode ver que a coloração do núcleo aqui está azulada, né, referente ao nióbio, e o anel seria de prata, né, tendo aí uma moeda de prata com nióbio na classificação prof, tá? Então não seria uma moeda de circulação comum, evidentemente. Valor facial, 30 reais, e todas as outras características seguem normalmente, né? Aqui no anel de prata teríamos os designs indígenas, no núcleo teríamos as estrelas do cruzeiro, o globo, a data, a bandeirinha logo abaixo da data, e o valor facial que mudaria aqui para 30 reais. Tendo no núcleo nióbio e no anel prata, beleza? E no anverso da moeda permaneceria o mesmo design da moedinha circulante, tá? O que já aconteceu muitas vezes, né, se vocês pegam as moedas lá do cruzeiro, as moedas circulantes e as moedas não circulantes possuíam o mesmo design, mudava, evidentemente, o metal, né? Tinha prata, tinha ouro e tinha a moeda circulante de outros metais menos nobres, por assim dizer, tá? Então aqui nós teríamos 30 anos do Banco Central, no anel à esquerda, o anel de prata. No centro, a mesma coisa, a palavra Brasil centralizada na vertical junto com as datas 1994-2024. E o núcleo de nióbio, né? E, mais uma vez aqui, à esquerda, né, o anel e no núcleo, porque o do núcleo nós teríamos aí a pecinha, né, com os 30 anos, né, vários números 30 também, tá? Não está especificado na proposta qual seria o metal dessa parte mais dourada, né? Será que a data seria em cobre, né? Porque a efígie aqui, ela está em dourado, né? Seria uma prata dourada? Não sei, tá? Mas, enfim, é só essa parte aqui que eu fiquei na dúvida, né, que seria cobre, né, um eletrorevertimento de cobre em cima do nióbio e também aqui em cima da prata, tá certo? Então essas seriam as propostas aí apresentadas por Fagner. Eu achei muito bacana, até o momento presente, as melhores propostas que eu vi circulando na internet, tá? Deixa no comentário a tua opinião, não somente sobre a arte, sobre a proposta, mas também sobre essa moeda de 30 anos do plano real para 2024, tá? Você está ansioso, você não está ansioso, você acredita, não acredita, haja visto que as moedas estão sendo cada vez menos utilizadas por causa do Pix, por causa do Cartão, por causa do Drex, né? Se você não sabe ainda o que é a moeda digital, né, a moeda online do plano real, também já tivemos vídeos aqui no canal referente ao Drex, tá? Se você não viu, dá uma olhadinha aí porque são muitas as informações. Se você gostou dessas informações e já está mais curioso para saber das próximas notícias, se inscreve no canal ativando as notificações para não perder os nossos vídeos, o nosso conteúdo. Como vocês podem ver, tem muito conteúdo para ser assistido, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus